O vigilante foi condenado por porte ilegal de arma e cumpriu a pena determinada pela justiça Mesmo assim, não consegue voltar ao trabalho A renovação do registro profissional foi negada pela polícia O vigilante que mora em Porto Velho, no estado de Rondônia, procurou a justiça federal que negou o pedido A decisão foi a mesma no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília Segundo o relator do caso, ele não demonstrou estar apto para retornar ao trabalho Isso porque ele não apresentou à justiça o registro de habilitação criminal, como determina o Código Penal A reabilitação é um instituto penal, processual penal também Em que dá o direito àquele que foi condenado, com trânsito em julgado, em que não cabem mais recursos Após dois anos, pedia ao juiz criminal a extinção dos registros Ou o sigilo dos registros criminais daquela condenação O documento garante o sigilo das anotações criminais, desde que seja comprovado o bom comportamento E que não haja reincidência Ele precisa de mostrar os antecedentes e também precisa de ter idoneidade moral, social E de idoneidade para poder exercer essa atividade E que não haja reincidência Eu vou falar isso O que é isso?